O governo americano reafirmou nesta segunda-feira que os migrantes ilegais com antecedentes criminais serão os primeiros levados em conta nas políticas de deportação, de acordo com o prometido pelo presidente Donald Trump em sua campanha eleitoral. As prioridades estão focadas nas pessoas que podem causar danos e têm antecedentes criminais. Como ele disse durante a campanha, temos que investigar uma série de indivíduos, pessoas com vistos vencidos, gente que cometeu algum crime. Faremos isso de forma sistemática e metódica. O novo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, descartou que haja imediatamente algum decreto contra o plano DACA, que permite regularizar a situação de imigrantes conhecidos como sonhadores, que chegaram ilegalmente aos Estados Unidos como menores de idade. Spicer afirmou também que o governo de Trump está disposto a trabalhar junto com militares russos para combater o Estado Islâmico na Síria. Se pudermos combater os extremistas com a Rússia ou outro país e tivermos um interesse em comum, assim o faremos. A Rússia havia anunciado uma operação conjunta com os Estados Unidos na Síria contra os jihadistas, mas o Pentágono desmentiu essa informação. A Rússia foi uma operação conjunta com os Estados Unidos na Síria contra o Estado Islâmico. A Rússia foi uma operação conjunta com os Estados Unidos na Síria contra os Estados Unidos e no Brasil. A Rússia foi uma operação conjunta com os Estados Unidos em ID.